É uma nova chance E há quanto tempo eu sonho com um novo mundo Toda perda tem vitória, comemora Hoje a naturiza nasce de novo lá fora Revigora e por um instante nos chora Nossa vida é importante, se lembra? Tamo vivendo um novo agora Percebe o lado bom da mudança Agradece que a sua vida só melhora, não demora Deixa que o amor aflora Manda embora tudo que não é pra você O que te impede joga fora E abre espaço pro bem florescer Sei tá difícil acreditar, mas só não pode esquecer Que após o temporal Acalma, maré Acalma, maré Olha isso tudo pelo lado bom Hoje a tristeza não vai te envolver Agora é hora, vai Felicidade atrai O que é preciso pra viver Tudo depende da sua reação Dificuldades te fazem crescer Veja bem como faz Veja bem como faz É fácil perceber Que o mundo é você Sei tá difícil acreditar, mas só não pode esquecer Que após o temporal Acalma, maré Acalma, maré Sei tá difícil acreditar, mas só não pode esquecer Que após o temporal Acalma, maré Acalma, maré Acalma, maré E sei que tenho minha família Então não tô só E se derruba um Derruba todos dominó Oh Quanta gente já sofreu com isso tudo Vivendo isso tudo Quanta gente se escondeu disso tudo Se uniu com isso tudo Talvez eu não possa mudar o mundo Mas o mundo inteiro possa se mudar junto Começando por cada um Nesse tempo cada um Fazendo sua parte pelo conjunto Ritual Sei tá difícil Sei tá difícil Xaná 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 Xaná